Quando a gente fala artista, tem gente que fala, na igreja não tem artista, você é só adorador. Se você faz música, você é artista, o cavalo. Música é arte. Se você dança, se você pica, você é artista. Uma coisa você é artista, outra coisa você é estrela. Isso aqui é um palco. Não quer dizer que a gente está no nível elevado em relação a vocês. Qualquer pessoa que está aqui em cima, ela é igual a qualquer pessoa que está embaixo, só que ela está aqui em cima. É estranho, mas é isso aí. Ela não é melhor nem pior que ninguém. Perto de caralho. Ficou de pé de pé. Entendeu? Isso aqui não quer dizer nada. Tem muita gente que fala, ah, eu quero ficar lá no pau. Fala que legal, o Bruno está lá no pau. Você sabe de Deus que eu já carreguei para montar esse troço aqui hoje? Sim. É bom. É para lançar. Não é bom não. Você vai chegar, está lá em cima, é legal estar na frente lá, está nos parados. Isso aqui não é nada demais. Tem muita coisa que vocês estão embaixo que poderiam subir para falar que eu vou sentar aí e vou ouvir, que eu não sei. Ninguém sabe de tudo. Beleza?